E aí, eu vou dizer, a gente foi pegar umas bicicletas do bike mil, daí só que não sei andar não Aí o cara foi passar por um espaço, por esse espaço aqui Só que a bicicleta não passa, a minha bicicleta não passa, eu fiquei muito mais grávida Então eu conseguia, aí eu saí batendo nessas grávida, eu fiquei batendo nas grávida E eu tive que me segurar pra não cair, daí a gente derrubou a bicicleta, porque a gente decidiu que não era melhor Um negócio diário, mas a gente vai pegar outra, não vai Na verdade é porque eu não podia entrar, eu já era de botânica com a bicicleta, então a gente derrubou Eu tenho que ficar de botânica agora, colher umas plantas pra plantar em Natal Tudo certo Oi, querida Ei, a gente tá com as tartarugas aqui, apareceu Verde no primeiro achou que elas eram de mequilas, mas parece que elas estão se mexendo agora, então estão vivos Não são de mequilas não Só que tem umas moedas aqui embaixo Não dá pra ver não Mas aí o menino disse que o povo, um disse que era um posto do desejo Que você jogava a moeda e fazia o pedido Aí o outro achou o povo Dizendo que o povo quando... Eita Vou falar não Quando o outro disse que era um posto do desejo E disse que o povo joga uma moeda e rouba uma tartaruga O que é isso? Quem é que rouba uma tartaruga? Eita, acho que paga aqui, viu, pra entrar Vamos desembolsar, vamos desembolsar A gente tá agora no Partilages Partilages Olá Partilages é em Natal O que tem aqui, que bacana Escola de Artes Visuais Carol disse que queria se dar aqui Não sei Ela vai ficar, vai ficar? Não Não sei Quem será que foi? Ega Como é que funciona isso aqui? Ega É uma caverna Olha lá Olha o que a gente tá vendo lá em cima O Cristo Dá pra ver? Tá aqui não, ela é Tá aqui não, ela é Vai estar aqui não Carol Caroline Eu tô achando mais os vantagens Ega Ei Parece Filme É Uma torre aqui E aqui é um portal Chegamos na torre ali, as criancinhas, a gente fez amizade com as crianças e a gente tá na torre que oferece riscos Mas também é esse porto, vamos subir Olha lá A entradinha dá pra ver Hum Hum Isso aí é princesa, né? Que é uma... Aliás, aqui tem inscrições de muito tempo atrás Que a galera fez, tá entendendo? Não dá muito pra decifrar Esse canal tá São realmente harddates E heróis Sabe? Da época do ferro Que... Da época do ferro? Que época é essa? Daquela época era conhecido como prego Naquela época era conhecido como prego Pronto, só sobe na torre, né? Ah tá Mais do que Um espaço Com gravuras e inscrições Pra ver Eu também Perụi E Dando São Existe E